Doutor Rubens, assim que o senhor confirmou a presença aqui no Esporte na Rede, e mais uma vez agradeço a sua presença, muita gente me ligou, me mandou SMS, me cutucou no Facebook, o Caramba4 perguntando. Pergunte para o doutor Rubens Sampaio o que é que acontece com o Valdívia, que não consegue ficar 5, 6 partidas jogando e ele se machuca. O que que acontece, doutor? Essa pergunta é recorrente, assim como as lesões do Valdívia. O Valdívia tem, acho que, dois problemas em relação às lesões musculares. O primeiro é genético. Então, o ano passado, a gente fez uma biópsia do tecido muscular, que foi feita pelo doutor Guedes Schmidt, que também fez do Alexandre Quarto, agora quando foi contratado pelo Corinthians. E o Valdívia tem uma distribuição diferente do padrão habitual dos atletas das fibras musculares. Você tem fibras rápidas e fibras lentas. De um modo geral, você tem um equilíbrio, ele tem mais fibras rápidas, ele tem fibras que tem um índice de fadiga um pouco mais rápido e que tem uma demora maior de recuperação. Então, ele precisa de um tratamento diferente, que vem sendo dado desde o ano passado, para que ele tenha uma recuperação adequada entre jogos. A gente faz alguns exames, um exame que a gente faz, além do clínico, além da anamnese, de conversar, de perguntar, o subjetivo é importante, mas a gente faz uma dosagem de uma enzima que se chama CKMB. De creatinokinase, é uma enzima de fadiga muscular. A gente faz no clube, faz em todos os atletas, você tem uma média de todos eles, a partir do momento que essa média está muito acima da média, um índice de fadiga maior, aí você vai mudar o trabalho para esse atleta. A gente tem feito isso com o Valdívia. Desde que a gente fez a biópsia, essencialmente, a primeira lesão muscular de fisgada mesmo que ele teve foi essa. Ele teve outras lesões traumáticas, uma no tornozelo, no treinamento com o Henrique, uma lesão traumática na coxa, no jogo contra o Kinsley. Traumática, quando o senhor diz, para a gente dizer, pancada. Pancada, né? Lesão, quando a gente fala de lesão muscular clássica, é aquela que o atleta sente aquela fisgada e você não tem contato físico. Contextensão, contratura. As lesões que ele vinha apresentando, ele teve a do Henrique, que foi do tornozelo por trauma, no jogo contra o São Paulo, um entorce do joelho, quando ele chutou a trava, chutou o toco lá do Paulo Miranda. Então, uma lesão de tornozelo, uma de joelho, uma traumática na coxa esquerda, agora ele teve uma lesão muscular mesmo na coxa direita. Então, a gente acredita que a incidência das lesões musculares dele diminuíram. As contusões, não. Por outro lado, essas lesões traumáticas, elas se relacionam com o jeito, o estilo, o que o Valdívar faz melhor, que é proteger a bola, dominar a bola de costas e girar em cima do adversário. Então, ele atrai a falta. Quer dizer, podemos concluir que além de geneticamente ele ter esse problema, que o senhor colocou, ele também tem azar, então, né? Também, mas o estilo de jogo do Valdívar, e se você não vai mudar com 29 anos, é de girar para a direita e para a esquerda, e ele tem a referência do cara que está marcando ele pelas costas. Isso ele faz muito bem. Outro problema, a partir do momento que você tem uma lesão muscular, a cicatriz que se forma dentro do tecido muscular, tem uma elasticidade diferente do resto do músculo. Então, o músculo contrai e alonga. Quando você faz uma área, quando você tem ali uma área de elasticidade diferente, o que acaba acontecendo é que você propicia, você tem uma tendência maior, no entorno dessa área de coeficiente de elasticidade diferente, você tem novas lesões. Então, ele tem, para a lesão muscular, ele tem esses dois problemas. Então, o músculo contrai e alonga.